No último dia de Minecraft Ben 10, o Vilgax invadiu o planeta Terra e derrotou todos os meus amigos. Então hoje eu vou ter que ir em busca de ajuda e chamar os encanadores, porque o Vilgax é muito poderoso. Então vamos lá. Tá, eu finalmente tô chegando aqui na vila e eu acho que aqui as coisas estão mais tranquilas. Pra eu ter o poder suficiente de proteger esse mundo, eu preciso fazer o Omnitrix do Alan X. O Omnitrix do Alan X é esse daqui. Eu já tenho alguns relógios aqui na minha casa pra fazer ele. Não completo, é claro. Mas eu tenho todos esses Omnitrix. Só falta três Omnitrix. O do Omniverse, esse daqui e esse daqui. Mas pra fazer esses Omnitrix eu preciso de dois Omnitrix do Omniverse. E pra fazer o do Omniverse eu preciso de três Omnitrix. Ou seja, é difícil pra caramba. Como eu sei que esse daqui não vai ser fácil, eu chamei um reforço. Cara, eu acho que o reforço está ali. Melhores na vila da folha, por ter crescido na guerra, criei fortes ideais, eu vi. Cara, meu Deus. Você que é o reforço? É, sim, sou o reforço. Essa senhora. Beleza. Prazer. Você estava assistindo ali? Aham, Naruto. Essa luta é muito épica. É do novo episódio que saiu e está bem legal. Ah, pior que é bem épico mesmo. Mas então... É bem épico, é bem épico. Ai, cara. Você é meio esquisito, né? Mas o que você é antes de tudo? Eu sou um encanador. Ah, você é um encanador? Sim. Eu conheço... É, sou encanador. Sou novo aqui, inclusive. Ah, bom. Seja bem-vindo aqui à nossa vila. Ah, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Sim, eu sei. Eu sei que foi bem legal. Inclusive, não tem só eu, não. Como assim? Tem as pessoas trabalhando pra mim. Tá. Que pessoas? Não, calma. Não se preocupe. É do bem. Calma, calma. São esses encanadores também. Que, inclusive... Você está ligado que estamos aqui, né? Na sua vila. O que tem aqui na minha vila? A base dos encanadores. Meu Deus. Tem uma base dos encanadores aqui na vila? Sim. Aonde? Tem alguém aqui? Vê se tem alguém por perto. Cara, acho que não tem ninguém, porque eu estava sozinho aqui na vila. Certeza? Sim. Então vem. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem rápido. E tampa. O quê? Debaixo da loja? Entra logo, garoto. Oh, desculpa aí. Já fechei. Aqui, ó. Aqui são os ciclos alienígenas. Aqui no primeiro andar não tem nada mais descendo aqui. É. Já capturamos alguns vilões. Não sei se você conhece. Nossa. Então vocês estão trabalhando firme já? É claro. É claro que a gente está trabalhando bem firme, inclusive. Aí tem uns aqui e essa aqui é a base. Ah, e tá. E tem alguém assistindo com a TV desligada. Ô. Meu. Cara, você quebrou. Eita. O que você estava assistindo? Um bagulho aí. Ai. Nossa. Ah, sim. Beleza. Ele é assim, ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Ele é doidinho da cabeça. Vocês dois são encanadores? É. Sim. Vocês não tem o Minitrix? Não. Não. Mas vocês são fortes? Muito. Tá. Ô, você olhou pra cima? O quê? A gente fez um aquário. Pior que eu sou mal forte, mano. Gostou do aquário? É. Ele é bem forte. Ele é novo aqui, inclusive. Bom, como você... Ah, ele é novo. Ele é estagiário, sim. Ele é estagiário, sim. Beleza, então. Como vocês são encanadores, eu acho que eu posso confiar em vocês. Então, me siga aqui, por favor. Como assim confiar? Ih, lá vem. E quem é você? Eu sou o Crazy, pô. Mil e sete. Meu Deus. É, então. Bom, você teve mil e sete chances de saber quem sou eu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, tá. Só me segue, só me segue. Eu vou dar um presente pra todos vocês, né? Vocês estão em dois. Ô, tamo junto. Eu não queria o baú, não, mano. Mas valeu aí, pelo... Calma. Não, 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 não. Não quebra. Senão eu não vou dar um presente. Não, não, não. Quebra, não, quebra, não. Tá, não quebra, não quebra. Eu vou pegar o negócio aqui, mano. Não quebra. Beleza. Ó, como você é estagiário, eu tô... Pegou? Ai. Ai, meu Deus. Esse aqui. Não, mano. Esse é seu. Ah, o recalibrado. Coloca ele aí. Calma, calma. Calma, não. Para, mano. Relaxa, eu arrumo isso. Não, não, para. Meu Deus, gente. Ah, tá. Agora que vocês têm Omnitrix, eu quero... Gente. Ó, mano, para de botar fogo em mim. Por favor, cara. Olha isso. Vocês falaram que são encanadores, velho. Eu sou encanador. Tô aprendendo a mexer com o alien agora, mano. Primeira vez. Ô, o Drank. Cadê ele? Ele tá ali, ele também ali. Quem tá vendo aquele cano outro lá na nossa loja nova? Que cano? Ah, tá. Tá. Tá, eu quero testar os poderes e a capacidade de todos vocês. Então, eu acho bom vocês irem pra uma dungeon junto comigo. Para, para. Não me bate, não me bate, não me bate. Não me bate, não me bate, não me bate. Beleza. Tem muitos heróis aqui, caralho. Tá, escolhe um herói muito rápido e me siga, beleza? Por que tem que ser rápido? É, por quê? Ah, você quer chegar tarde lá? Ou de noite, que seja mais perigoso? Tira casaco, bota... Vamos, 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 vamos. Vai, vamos, vamos embora, vai. Meu Deus, vai. Vamos, 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 vamos embora. Cara, finalmente aqui tem uma dungeon. Tipo, demorou muito pra achar, velho. Olha isso. Eu vou deixar vocês enfrentar ela. Ô, mano, uma pergunta, por que o seu herói já está mais rápido que o meu, mano? Ah, porque você não sabe os nossos poderes, eu acho. Mano, uma pergunta, eu sou o XRL8, por que eu sou o mais lento de vocês? Porque você não voa, cara. É, então, mano. Ó, vamos descer, vamos descer. O desafio vai começar, vem aqui. Ó, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Ah. Beleza, calma. Agora que a brincadeira começa. Vocês vão invadir essa dungeon de noite e eu só vou olhar. Quê? Ué. Beleza, cola aí, drancão. Eu quero ver se vocês conseguem ganhar da dungeon. Nossa, ele vai... Ah, não, massa cinzenta. Cara, ele vai de massa cinzenta. Ah, não, não, não. Ô, sozinho, tchau, velho. Ó, eu não me responsabilizo do que vai acontecer, tá? Não, pode ficar bem tranquilo, eu também não. Eu já estou aqui em cima voando, cara. Já tem muito bicho, já tem muito bicho. Você tem picareta? Tenho, tenho, eu quebro. Gente, o que que é isso? Você não está conseguindo? Tá, eu estou como o Supremo aqui, calma aí. Não, pode ficar tranquilo, eu estou... Beleza. Meu Deus, eu só estou vendo um. É eu. Beleza. É você? Nossa, essa dungeon aqui vai ser difícil, tá? Vai ser difícil até para mim quebrar esses negócios. Vocês têm que derrubar primeiro eles, depois eu quebro. Estou subindo, estou subindo, estou subindo. Tá, o Drank está aqui. Quebra aí, por favor, mano. Faz a boa aí. Eu estou tentando. Tá, quebrei uma. Ó, vocês têm que vir, vocês têm que vir. Os bichos são fortes. Cadê você, Pablão? Estou quebrando aqui, estou quebrando aqui, cara. Tá, beleza. Tá, quebrei outra. Nice. Ai, tá, quebrei mais uma e quebrei... Mano, o cara caiu aqui embaixo. Meu Deus, tem muito aqui embaixo. Nossa Senhora! Vocês vão ter que derrotar depois os dois de baixo. Você vai quebrar em cima? Falta um, falta um. Calma. Então vem aqui. Ai, não tem como não, velho. Eu estou aqui. Quebrei. Eu quebrei. Está aqui em cima. Beleza, beleza. Já era, já era. Eu me prendi. Deixa eu derrotar esse bicho. Deixa eu derrotar esse bicho aqui. Beleza, pronto. Cara, estou caindo aqui embaixo. Tem muito bicho. Meu Deus. Derrotamos, derrotamos. Já foi aqui, já. Tá, cromático. Tá, agora vocês descem aqui. Tem muito aqui embaixo, tá? Vocês não vão... Oxi, meu Deus. Você vai lá, Dranko, ajuda ele. Tó. Meu Deus. Cara, isso está difícil, está difícil. Nossa, o cara virou um gigante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus. O cara virou um gigante. Cadê você? Quem está gigante? Ele, o Dranko. Nossa. E você, está com qual? Eu estou com o diamante. Ele é bem forte, tem espaço de diamante, inclusive. É, você... Você não vai ajudar não, Crazy? Você quer... Vocês estão precisando da minha ajuda, então? Não, não estamos, não estamos. Não, estou perguntando sério. Vai, Dranko, vamos trabalhar em equipe. Nossa, eu estou amassando aqui. Então, toma, então. Já que vocês querem a minha ajuda. Meu Deus, Dranko, eu vou ajudar a matar eles, não matar o PC. Calma aí, mano. Foi mal, que o pai está forte, mano. Beleza, falta... Meu Deus. Ah, tem um dos Dranko aqui, mano. Calma aí, Dranko, eu vou te ajudar. Cara, é porque esse aqui não é meu homem de trigo favorito, mano. Senão, eu já teria derrotado eles. Calma. Ô, Dranko, a fraqueza deles é fogo, tá? Só uma dica. E para você também, Pablo. É, a fraqueza desses bichos são fogo. Então, quando você tiver, tipo, um alien de fogo, ele toma muito dano. Por isso que eu uso bastante o Friagem Supremo quando eu estou lutando contra eles. Tá, falta só esse grandão aqui. Só. Cuidado, tá? Ele faz filho, tá? Aí. Beleza. Já era. Vai, vai, vai. Ó, ó, só derrotar, só derrotar. Derrota mais uma vez, derrota mais uma vez. Calma. Mano. Cadê o Drank? Calma aí, eu não sei. Ele é exagero, como eu disse. Tá, já era, já era. Derrotei, derrotei. Já foi. Derrotei, derrotei. E aí? Aí, ó. Mano, ó, 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 olha aqui o que o cafajeste tá usando. É, mano, eu vou fazer pra você ignorar ele. Meu, olha isso. Tem como você parar, mano? É, para. Por favor, você vai me matar. Ó, vem cá, vamos voltar pra vila e chegando lá eu dou a recompensa de vocês, beleza? Ah, vamos logo, vai, velho. Vai, vai, me segue, me segue. Aí, acabei de chegar na vila. Chegamos, velho. Tô chegando, velho. Ah, vocês estão chegando também? Bom. É porque eu tô de diamante, né? Eu vou ter de friagem e ele tá atacando lentidão. Eu vou bater nesse estagiário. Esse estagiário é mais atrapalhado do que tudo, cara. Nossa, para, para. Destransforma, destransforma, destransforma. Tá bom, tá bom. Nossa. Destransformei também. Nossa, que cara chato, cara. Eu posso te dar uma dica, ô estagiário? Eu tô vendo que você não se dá muito bem com o Omnitrix. Que tal você tentar depois virar o... Beleza, né? Eu ia falar pra você... Ah, para aí, gente. Virei uma moto, mentira. Por favor. Virou. Por que você não tenta virar o Mutante Rex depois, Drank? Verdade, cara. Ele é muito forte, tá? Eu acho que você é mais fácil pra controlar os poderes. Mas, ô, e aí? E cadê a recompensa? Ah, eu vou dividir aqui. Por mais que eu não precise, né? Mas cadê a recompensa? Para você... Quem sou eu? Ô, mano, ô, mano, ô, mano. Tá, tá, tá. É seu. Ah, valeu. Essa foi a recompensa, né? Isso daqui é seu. Tá, isso daqui serve para fazer o Omnitrix, tá? Não sei se você sabe. Isso é seu. Eu sei muito bem como funciona o Omnitrix. Isso daqui é seu também. Ô, e esse Omnitrix aqui vai ficar com nós? É, é presente. Tá, seu. Por que eu vou fazer um se você já tem um? Isso daqui é seu. Verdade. Tem um ponto. Por quê? Vem aqui, me segue. E uma pergunta. Como vocês é confiável? Me segue. Como seria? Qual seria o Omnitrix mais forte daqui? O Omnitrix mais forte? Desse mundo todo? É o Omnitrix X. Porém, tem um problema. Ah, qual? Você tem que dominar o Alien X. O Alien X? Ah, conheço ele. É, então, você tem que dominar o Alien X. Ele, tipo, não pode se dominar. Eu conheço ele também, ele é mó legal, mano. Ele é legal, Drank? Aham, eu vou te apresentar ele. Beleza. Eu vou te mostrar o porquê vocês têm que fazer mais o Omnitrix. Me siga aqui. Tô vendo tudo. Tá me seguindo aqui? Tô seguindo, tô seguindo. Tá, beleza. Nesse exato momento, eu tô com o Omnitrix. Cuidado que isso daqui não pega não, senão vai acontecer algo ruim com vocês. E, ó, tem vários tipos de Aliens poderosas, tá vendo? Sim. Ó, que nem esse é outro Omnitrix. E cada Omnitrix tem Aliens mais diferentes e poderosas. Então é bom vocês terem vários e vários Omnitrix, entendeu? Tá bom, tá bom. Ô, Drank, tem como... Para aí, Drank, por favor, cara. Então, tipo, pra vocês eu dei o Omnitrix inicial, que é o recalibrado, que é o segundo Omnitrix. E o Omnitrix inicial. Então vocês fazem agora que vocês bem entenderem. Crazy, vem aqui, me tira uma dúvida. Vem aqui embaixo pra gente ler, por favor. É, eu percebi que essa vida aqui tem mais casas, mas cadê as outras mudadoras deles? Então, tem o Vault, só que o Vault... Não sei o que aconteceu com ele. Duas pessoas pras seis casas? É. É uma longa história. Ah, sim. Aconteceu alguma coisa aqui? Alguma coisa, sei lá? Mais ou menos, mais ou menos. Sim, sim, entendi. Como eu falei, é uma longa história. Mas eu vou deixar vocês por aqui, porque eu tenho que voltar a fazer minhas coisinhas. Você já tem o Omnitrix e já tem o básico, beleza? Ou voltar pra minha loja, né? Antes que aconteça qualquer coisa, ô Crazy. Tem acesso livre lá pra loja. Minha loja e a base dos encanadores, tudo bem? Beleza, então. Brigadão aí, Pablo. É, agradeço, agradeço, Crazy. Trank. É, nóis, mano. Falou. Pô, esses caras é meio doidinho, né, velho? Mas é melhor eles não ficarem sabendo, por enquanto, sobre nada. Eu vou ter que deixar eles fortes pra gente lutar contra o Vilgax. Porque a gente vai precisar lutar contra o Vilgax e derrotar ele. Pra isso, eu já vou preparar aqui o meu relógio favorito, que é o do Omniverse. Uh, é, tem o do Omniverse já. Eu vou pegar todos os meus recursos e fazer mais outros Omnitrix, pra ficar o mais próximo possível do Alien X. Só que eu não tenho muitos recursos, esse é o meu maior problema. Eu acho que vai ser melhor eu sair e ir pra várias dungeons e ficar o mais forte e com o mais recurso possível. Mas ao total eu já tenho quatro. Mano, ele tá quebrando a minha casa, velho. O que você tá fazendo aqui, velho? Você não ia sair? Então. Eu precisava entrar, né? Não tinha como? Era só você se transformar, cara. Muito trampo, mano. Não, para aí, velho. Na moral, para desuar a minha casa, por favor, cara. É sério, para desuar a minha casa. Falou pra você aí. Falou, menino esquisito. Dos oito Omnitrix, eu já tenho quatro. Porém, agora tem o meu Omnitrix favorito e que, na minha opinião, é um dos mais fortes. E agora eu vou pegar um dos Aliens mais poderosos de todos e vou sair pra farmar com um feedback. Espero que eles sejam confiáveis.